O que é julgo desigual? Nós temos aqui uma pergunta, o que é julgo desigual? Respondemos que, de acordo com Amós, capítulo 3, versículo 3, há uma pergunta que diz assim, Então, julgo desigual é viver em desacordo, é o contrário, é o antônimo de acordo, desacordo. É uma expressão que representa uma incompatibilidade incorrigível, que só trará juízo para o cristão. Uma passagem bíblica que anota, que define bem esta situação, e que comumente estamos citando, é a que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concorde entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Eu serei para vós, Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está bem claro aqui o que a Bíblia declara sobre julgo desigual. Agora, queremos lembrar que julgo desigual não ocorre apenas na incompatibilidade religiosa. Há também outros tipos de incompatibilidade que às vezes não levamos a sério. Por exemplo, a incompatibilidade social. Incompatibilidade etária. Esses dias nós aqui apresentamos um caso de um homem que apresentou queixo à polícia porque ele, 85 anos, e a mulher com 22, reclamando que ele sofria espancamento. Ora, um casamento com essa diferença de idade, é um casamento que está fadado a não dar certo. Também, incompatibilidade cultural. E ainda podemos acrescentar incompatibilidade à saúde. E tudo isso deve ser observado como tratando de julgo desigual. Então, tenhamos cuidado com esse particular. E quando falamos de julgo desigual, é uma expressão que se origina do livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10, que está escrito Com o boi e com o jumento, juntamente não lavrarás. Então, um boi de um lado e um jumento do outro, no meio dos dois o arado, como ficará esse arado? Torto? A terra seria arada? Claro que não. Então, antes de uma pessoa, exatamente no que concerne ao casamento, começar um namoro, verifique se não há incompatibilidade. A mais perigosa é a espiritual. Haja visto os servos de Cristo serem filhos de Deus e os que não temem ao Senhor, de acordo com 1 João, capítulo 3, versículo 10, diz a Bíblia serem filhos do diabo. E aí não dá para conciliar uma situação. Ela vai sendo levada, como se diz em banho-maria, sem uma solução que venha estabelecer harmonia dentro do lar. Agora, se há uma família que foi formada, ambos, sem serem crentes, posteriormente, um se converteu e o outro não, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 7, se recomenda que o marido descrente seja aceito pela mulher, como também a mulher ser aceita pelo marido, convivendo, possivelmente em paz, e sempre procurando a conversão do seu marido ou da sua esposa por uma atitude de humildade e não por imposição. Agora, paralelamente a esta pergunta, temos aqui uma pergunta da irmã Carme. Ela diz o seguinte, Minha vizinha diz que só vai na minha igreja evangélica se eu for na dela, que é católica. O que faço? Aqui está o problema que nós estamos abordando, o julgo desigual. Ora, ir a uma igreja católica para prestar um culto fere o nosso compromisso com Deus. Ir à igreja, assistir, por exemplo, uma cerimônia de casamento, não traz para nós problemas. Mas se vamos participar, por exemplo, de uma missa, a própria situação define uma situação que é imprópria à luz da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque vai se dobrar os joelhos e às vezes o templo católico está cheio de ídolos e há pessoas que têm a sua devoção por um ídolo, por uma imagem, por uma santo, por um santo. Já o cristão não faz isso. Ele estar presente para orar, para dobrar o seu joelho ao lado da pessoa que a convidou, compromete sua fé. Porque no livro de João 4, 23 e 24, se declara que Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Então, o culto que se presta a Deus é isento, livre de qualquer ídolo, de qualquer imagem e isso não ocorre na Igreja Católica. Se fosse para ouvir um sermão, uma homilia ainda poderia se ouvir porque a pessoa vai arrazoar sobre aquilo que ouve, sem compromisso. mas da forma como está sendo feito, não dá. Então, o que a irmã deve fazer é procurar na conversação mostrar as diferenças por que aí a pessoa pode arrazoar melhor. A pessoa pode arrazoar e a pessoa pode arrazo para o que a pessoa pode arrazo para o que a pessoa pode arrago.